É tu, Batata. Tô com a memória ainda. Oxe, eu vou tocar assim. Oxe, vai abrir que me do lado. É, filho. É porque aparece lá no programa. Deixa eu desabilitar aqui logo. Oxe. Ai, cara linda do cara. Mas é porque... Não, deixa aí, pô. Deixa aí, deixa aí. Eu não... É tipo assim, eu queria... É porque... Pelo menos quando ele tenta passar de quando é que tá pegando, entendeu? A gravação. Bota lá em cima só. Em cima, lá no topo. Até aí fica ali que eu tenho que ver pra mim e ver os jogadores pra do lado. Isso. Vai tá, João. É assim, a ideia é que tu clica aí. Não, clica lá e não... O pai joga, né, filho? Tome. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Tomei, tô. É isso, é isso, é isso. Isso. Qual é a liga que eu falei? Outro time da Europa? Outro time da Europa. Vou com o Baila Bercússimo. Dínamo. Peraí. Tá aí, pô. Ah, não! Vai, vai. Tá bom. Qualquer erro meu é delay. Desculpa. A minha... A minha... A minha desculpa. Meu Deus, até gravando tá travando. Puta que pariu. É foda, velho. Que é a bicanta não? Aqui pra mim tô vendo. A tua. Porque na hora travou aqui, sabe? Vai lá. Cara, esse fone de ouvido ele é bom, pô. Só que ele tá massacrando meu ouvido, velho. Tá aí, só. O que a gente vê é um clima de muita festa. Muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores... Estão ali em graça. Mas já... Oxe, eu não consigo andar. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Eu não consigo andar. Já tá ao ouvir a torcida cantando no estádio do Bayern de Munique. Die Roten. Como eles dizem aqui, os colorados da Alemanha. Tá aqui, pô. Vai lá. Não, vai lá. Esquerda, esquerda. Volta, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda! Esquerda, lá. Isso. Aí seleciona lado. Não? Seira assinalado. Isso. É, é. Acho que eu vou... Vai, aperta pra em cima. Aperta X. Agora sim. Você tava roubando o Jair, mas que isso aí? Tyson. Meteu a bola ali na ponta. Agora é o Fai Fai no chute. O que é que o Peterson tá com quatro gigas de ranta? Ah, esse aqui foi só pra... Só pra deixar mais justo, né? Talvez não fosse o caso de tentar o gol dali. Tô com a bola. É estranho jogar, velho. Que porra é essa? Que porra é essa? Lá, volta, chance por ali. Chegou o Portango na hora! Olha aí! Uma grande chance! Bateu pro gol! Ai, velho, muito dito! Tô com o gol! O jogador não tá indo na bola? Fala, ó, pô. É porque a bola eu procuro o craque, pô. Eu falei. Ah, que isso, Barney? Tá bom, tá bom, tá bom, né? Tá bom? Pô, cara, eu acho que é o cara que tá jogando. Falta marcada. Ontem joguei. A medida de bola. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Pô, já foi, isso aqui eu pensei. Tá comendo farinha. Bora, é dessa? Comprado. Ai, farofa da gome, né? Agora é a vez de Júnior Moraes. Tentou o passe. Olha a batida. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. Cadê o pênalti? O que é isso? O que é isso, cara? O Foxx aqui tá muito forte, velho. Olha, qualquer copizinho, vai dar uma bola pro Cic, velho. Lefobis que recebeu o passe. Tô louco, Levandólico. Michael, te amo. Ja... 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 Ai... Jackson, te amo. Nossa... Se passa. Nossa... Ah, tá bom mesmo. O assistente já está ali, posição avançada, impedimento. Eu dou um pouquinho, velho. Vem o passe. Michael. Parece faltar um pouco de objetividade, muito toque. E ninguém para finalizar. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Sui. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. E lá vem ela. Não está ativa de passe, mas eu não corte por ali. Estava bem colocado. É agora o Levan Lopes. Ele. Aí, pelo menos, faz hora. Isso. Eles vão feliz. Pai brincar agora. O que é isso? Não está no meio. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil da praça. Eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Se ele caiu. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória? Eu vou achar que está tudo bom. O que ele tá falando? Não sei, eu não tô vendo nada. Pensei que era o 5 que ia entrar. O que ele tá falando? Sei lá o que ele tá falando. É um animal aí. Foi justo, mas também seria justo... Também é possível, eu não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Tomara que as equipes mantenham um bom futebol no segundo tempo. Opa, o segundo tempo já está rolando. Lançamento por entra-defento. Ai, o fú... Deixa eu ver quem entrou aqui rapidinho. O jogo pega fogo! Eu falei que o espaço mais enganou o cara, nem sei quem entrou. Com todo o espaço que deram pra ele, parecia claro que isso ia acontecer. Milton, quando a bola apareceu pra ele na frente do gol, você não precisa nem esperar o chute já, porque ia sair narrando o gol, viu? Defesa bobeou, gol do cara. Mandei no grupo lá, que a gente tá na foto. Bora, pode ir, linda. Eu espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Eu espero que o Michael, eles vão marcar. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? Preciso segurar o jogo. Chegou na marcação e recuperou a bola. Tô brincando demais, já. Kimmich tentou a metida de bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Batata quente. Ai, 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 ai. Tô brincando demais, rapaz, hein? Eu tava falando que ele tava ouvindo ele, pô. É o quê? Michael, eu tava na calma, eu não tava ouvindo ele. Pode ouvir vocês no passeque, né, bicho? É, eu vim entra. Ai, mano, na moral, eu vou seguir ele, velho. O menino só não tem jogo, pô. O menino só não tem PC, pô. Já escolhi o cara por quê, pô. Sim, bicho. Vai chorar pro cara, velho? Chora não, cara. Bicho, ele teve o dia que ele entrou, pô. Ele, ele, ele obrigou-se a... Eita, pô. Eu peguei o dia pra jogar rápido, pô. Não, eu vou ter fato. Então, eu fico pra estar porque eu não quero fazer isso aí, que ele tá na cidade também. Então, eu não sei. Eu não me aguento falar merda. Mas ele entrou. Mas eu não ouvi ele. Eu não ouvi ele falando. Fica no circuito, ele tá na calma. Não, não. Ele saiu, aí o Leon tá aqui, putado. Ai, o cara tá muito tocador, hein. Tá muito tocador. Não, peraí que eu tava brincando, mas agora... Tá que tu tá ganhando. É pio. Ai, pio. É, Mauro, o time está marcando em cima aos adversários. Eles fazem isso, meu topo, que sabe que os caras com espaço jogam. Tem muita possibilidade, qualidade, tudo isso. Essa aí foi falta. Falta onde ele tá entrado? Será que saiu uma jogada ensaiada agora? Esperada. Eles têm uma grande chance para... Por muito pouco... Ah, que boquinha. Só foi isso, hein. Ah, bichinho. Por um pouquinho. O teu peixe tá falando aqui, o... Oi. Oi. O teu peixe tá falando aqui. Deixa eu falar, pô. Vocês estão me ouvindo? Não, não estamos te ouvindo. Não, não estamos te ouvindo. Agora tá puxando o peixe. Pode falar. Olha o que é isso. Olha o que é isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Pode levantar aqui. Chuta. Deixa, João. Deixa, João. João. Recebeu o passe. Olha lá. Tem raiva da Sabrina, é? Tem raiva da Sabrina. Não? É. É, tu vê ela no ônibus, ela... Olha pra ti aí, tu não fala nada, ela também não fala também. Eu mando um oi pro cara, aí como ele vai falar contigo, aí não fala comigo. Aí eu falei, ah, então são dois paus do polé, velho. Poxa, lá que do preço, pô. Ah, eu lembro, ela tava... Tava no visão mesmo. Tava bem ali. Eu não sei, velho, porque eu falei que tava... Ele avança, Júnior Moraes. Tô falando, velho. Olhando pra baixo, pô. Tava fazendo pra baixo. Vixe, esse calão, tem baixamento. Poxa, pô, pô, pô. Poxa, pô, 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 pô. Poxa, pô, pô, pô. E aí, meu tato? É louco o juiz. Cruzou. Tá pra ver, tá concentrado. A posição é boa. Poxa, pô. Acho que ele tava travando. Mano, eu tava jogando um ápice com 4 gigas de rampa. Poxa, pô. Poxa, pô. É que o goleiro dele é rasgado, bicho. E aí, tu? Oi. O goleiro rasgado é o goleiro do Shakhtar. Fala, irmão. Tô escutando. Bicho, o goleirinho, pô. Batata. Bicho, fala mais não, João. Me chama, meu nome não fala mais nada. Golaço. Não, essa daí ia ser golaço. Essa daí ia ser golaço. Essa daí. Batata, essa daí ia ser doida. E aí, ele saiu agora. Ó. Me fala, é Itali e sai. Ele chamou pra isso. Aí, ele falou, Itali, vou sair aqui, viu? Não ouvi, não? Bicho, o Batata tá com sorte hoje. Tá com sorte, tá com sorte, tá com sorte. Bicho, Batata tá com sorte. Tá com sorte, tá com sorte, tá com sorte. Tá com sorte, tá com sorte. Parar de brincar com... O que eu precisou nele, é o... Parar de brincar com o Batata agora. Ai, ai. E no fundo, e no fundo, no fundo, ele tá dando um puto aí, né? Nossa, molha, assim, uma bomba. Que coisa dá tempo de virar. Dá tempo. Ai, cara. Mais perto, porque se ele perdeu essa, vai fazer a outra. Vai assistir o T-Salma ou o Batata? Já. T-Salma. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ah, mas é muito gay, viu? Aí, ele pensou, vou botar o cara pra correr. Ah, tome. Ah, é fome não. T-T-T-T-T-T-T Ah, porra. Vídeo, tem que empurrar o cara a 3 metros de distância, porra. Ah, foi boneca. Como tem o boletim pra frente? Esse não. Fala, fala Silva. É triângulo pra tu tirar ele, mas deve defender, é quadra, cara. Vai chamar. Vai chamar. Que bom, o ídolo tem o negócio que jogou, tem que ir pra frente, entendeu? É triângulo, pra ele ir pra cima. Tá ligado, tá ligado que nem é triângulo. Triângulo eu consigo, então... Lançamento por dentro de defesa. Vixe, tá, tá jogando muito. Não, para de brincar. Tá escolhendo o time, nada a ver. Aí, olha lá. Ah. Aí, ó. Tá certo. Tá bom, foi o jogador. O que? O que? O que? O que? 4,1. Ai. Que bela atuação do time. Arrancou a vitória de nada. Algum comentário sobre a partida de hoje? Vou ver que foi o padrão. Um time mais ou menos aqui. Pra não meter tanto uma pizza, mas também pra não ser massacrato. É que o pô, o João entrou e sai de novo aí. Tá virando um antes agora. É isso, cara. Faço escoestria aí. Pega o barco. Eu não. Eu não tô... Tô com a baleira. É o baleiro. Caraca. Tive lá na área do seu floro. Tá. Peraí. Agora, deixa eu ver uma ideia aqui. Tive lá na área do seu jovem. Ah, voltou a princesa. É que eu já voltei. Hã? É. E é o batista do... O batista do Sport para a Série A. Ideal para a prática do Sport Mediano. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa. É o jogo do ano, viu? É, bicho, mas é sério mesmo. É o jogo do ano mesmo. Eu não já tomei a hora falando aqui, bicho, não. Vai tomar no fundo. Ele está dando para o bem. Eu dei um gatinho para não perder. Hã? Hã? Oi? Ah, vai dar... Ah, vai dar o cinto. Ele bem me... Ele bem me transforma. Ele não sabe desmontar agora. Um. 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 Lançamento por aí da defesa. Tá pagando. Batata, vocês estão jogando? Eles estão. Fala pra ele, seus band-multa, pra ele que não fala. Fala pra ele que eu tô falando. Se ele não tá escutando, o problema é dele. A gente tá naquela poqueia um preço desse que você não falou. Olha aí, ó. Você também não fala. Fala pra ele, Batata. A quanta você não fala, porque o antes é viado. Ah, o Ítalo tá machucadozinho comigo. Ai, meu Deus. Vai tudo. É, vai tudo. Isso. E tu vai me cumprimentar não, filho da mãe. Agora você se eu vi. Agora você já volta falando sério, eu tô zoando agora. Eles estão jogando, João. Não, eu vou falar pra ele agora. Eu vou ligar pra ele. Eu vou falar, os filhos da puta que dá carro. Não quer falar, mas eu quero falar. Não, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Não, eu vou falar, eu vou falar. Respeite a puta. Meu parceiro, eu tô falando lá pra meia hora. Agora, se as puta da carro não tá falando pra você que eu tô falando na meia hora, os filhos da puta é eles. Entendeu? Agora, se você me mutou, o problema vai ser eu também. Vou voltar pra carro. De mim, de multa aí, a gente vai me escutar. E o banho de pau no cu aqui da carro também, tô nem aí pra ti. Então, pode ver, né? É o banho de picolé, hein? Bora lá. É, roda a baiana. Tô falando, fala aí pro Caba, véi. Eu vou ter que cortar, por causa do Anderson, eu tenho que cortar o vídeo agora. Porque eu não posso colocar pra lá no YouTube. O cara vai comemorar, quer pegar dos peitos, aí é quando tá do braço dele. É um top. O cara vai comemorar, cara, véi. É com o braço dele. Pelo respeito, aí. Não, tô tendo que chegar lá, não tô mentira. O pai, se a gente falar que... Ai, tá me irritado aqui. O bom não é nem esse, João. O bom não é nem esse. É que eu falei pra meia hora, fala pros caras, fala pros caras. Fala pro João, que a meia hora que eu tô falando. E ele não fala, não. O que é que eu tô falando? E aí, tamo, parinho. Fala. Opa, que beleza Derrubei dois ainda aqui Aí eu tinha lembrado, eu falei, ah, pô, tá amontado, porque ele vai ter um jogo Ele tinha abaixado, mas não dá erro Caralho, fiz o cara rodar a baixa do contigo, foi por causa disso Isso, ele me ligou, pô Não, gritei com ele por causa de vocês Opa, o diabo desse, ele tá me ligando pra quê? Não é só ele me respondendo, pode, vai ser Jogou a bola lá pra frente, Sancho Vixe, vixe me ignorando aí, me ligando Vixe, vixe Ainda derrubeu o batata ainda Bicho, primeiramente, a primeira pessoa que falou que ia vir aqui e não veio foi tu Baixou o quê, pô? Ó, tá vendo? Não baixou Não sabe só vir aqui, não? Não é rápido, não, vai baixar as budegas aí, não? Não vê porque eu não quis, depois fica reclamando aí Não, se você não vir Foda-se, tô nem aí não A casa aqui é aberta Não é fechada não, pode vir Ah, é fechada Não é fechada Chega aí e tem um parafuso no portão Ah, isso aí É outros que entram Ah, foi o Léo Bicho batata rogando muito Bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte E estava mal posicionado Bacarando mesmo o cara E o time perde a bola no ataque Eita, eita, eita Já recuperaram a bola, vão tentar de novo Tome Eles não estão muito dispostos A fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas para isso, para a linha do impedimento Funcionar Eu apertei o botão Você colocou o cancela Porra, eu tô marcando certo E mesmo assim, tá passando A gente tá que nem o antes em 2017 Poxa, era tão imprevisível que não dava nem para ganhar dele É, pô, mas depois do nada ele começou a ficar ruim Poxa, era bonzão, pô Caralho, esse não foi o pênalti Caralho, esse não foi o pênalti Perfeito momento do passe E do também de quem recebeu a bola Que tá de posição legal Bela jogada O que é ele? Olha o que é meu nome É isso O jogo disputado E o juiz apitou Falta marcada Não teve CGI nesse episódio Não teve Mas teve no sangue O que é meu nome? O que é meu nome? O que é meu nome? O que? Caralho, fez fogo ali. Toma. Começou o gato de novo. Samson, meu Deus do céu. Olha o gato que voltou. Fica ai, fica. Sancho. Recebe quem? Bola enfiada pelo meio da defesa. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte... Não sei. Eu parei de correr por um segundinho. Olha que botou errado. Fica ai. 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 Eu, eu eba! Isso é mesmo. Ah, tá. Pronto, fica aí, fica. Peraí, teu irmão. Peraí, teu irmão. Oi? Vai de novo ou troca de time? Peraí, só um doutor. Vai novamente. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.